Opa Ei! Você chama o seu pai do Lobo? Vai pra cá rapaz! Isso aqui é minha irmã? É minha irmã isso aqui? Ele pertence outra igreja E aí Robinho? Cadê a manteiga? Ela tá na formada pra eles Sentiu? Toma fora! O cara queima meus três e vem mais doido Sem crer É um churrasco gostoso Filma o Dudu lá Não, eu tô saindo fora Esse é o churrasqueiro Não, eu tô saindo fora Não Não, eu tô saindo Cadê o sol? Tem pagode na sua cara não? Caramba Amanhã, né? Amanhã tem que pegar o computador Tô no pau O filme tá firmando Tem que fumar o dono do churrasco Os donos Chega aí Chega aí Não botar Essa é foda Você tá dando uma velhinha lá que nem conhece Pra mim não bota Não botar Agora o Suzuki não é mais o tio do churrasco É o Delgado É o tiozinho do churrasco Tem um tiozinho do churrasco lá Tem uma barriguinha dele É É É que teve um churrasco aqui a primeira vez Óbvio que minha filha chegou aqui não Então ela não conhecia o nome O que que é ele? É o tiozinho do churrasco Tá com umas coisinhas no churrasco É a barriguinha Pior que é, né? Lá 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 Eu achei que ele ia chamar o seu tio, né? É por causa da mãe Já era por causa da... Quanto de meu irmão? Sei não, tá filmando Ele ia chamar de tio também, né? Não Meu pai Você não viu? Lá no arcoito dele tem um filme de um churrasco passado Depois eu vi É o computador Tem que ir lá na casa da minha mãe Ah, você vai lá na casa da sua mãe Fora Ó, deixa eu botar Deixa eu botar Nossa, como é lá, né? Tá no... De ódio, né? É no bigode